Finalmente eu tenho uma missão nova pra jogar nesta porra, tô até emocionado, mano, de tantas vezes que eu tive que jogar esta merda nesta missão aqui, eu tô emocionado por fazer uma nova, chama Liberação, e agora a gente vai andar um bom bocado, hein, cuzão, vamos ver qual é. É, agosto de 1944, chegou a hora, vamos libertar Paris, a segunda divisão blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer, isso significa que vamos nos mover hoje à noite. Libertar Paris, cuzão, é bom que a gente tem uma francesa badass do nosso lado que vai ajudar, ó, duas ações, eu não, velho, eu fiz uma ação heróica só de sei lá quantas já teve, umas 15, né, velho, puta que pariu. Por aqui, senhores. A guarnição é dirigida por S.S. Andrew Pulitzer Heinrich, quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais, depois do meu marido, e por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite, retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes, vamos nos preparar. Esses chucrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Kessler. Devemos ser corajosos. Mano, não tá me cheirando bem essa missão, velho. Na moral, hein. Essa porra vai dar merda, mano. Mais um ponto de confronto. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo, esse pesadelo acabará. Se você for parado, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evapuação segura de Heinricha para Berlim. Faça o intervalo para realizar o dossiê. Caralho, agora eu sou a mulherzinha, mano. E fodeu, hein. Eu não sei nada dessa mulher. E eu vou estar infiltrado. Meu nome... Bom, destacou as informações importantes, então, para mim, aparentemente. Meu nome é Gerda Schneider, entendeu? Caralho, eu falo muito bem alemão. Eu só sou de Hamburgo, na Alemanha. Meu comandante é Franz Spiegel. E o meu propósito são documentos de viagem para aquela porra ali que eu não sei ler. Heinrich, entendeu? Eu só entendi o Heinrich. Então, beleza, ó. Acho que sei qual é do meu parado. Se der merda, eu resolvo. Infiltração é minha. Essa é a sua única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrar e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Não gostei da confiança da mulher. Falou que o cara se preocupa demais. Quem te enviou? A espiga. O que quer que aconteça depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Isso aí. Eu gosto dessa confiança. Vamos embora então. A gente tem que se infiltrar. Eu tenho que lembrar como é que são as minhas info. Porque eu já vi que vão me pedir. Ó, já me pararam. Ah, pediu só os documentos dele? Ah, ok. Tá, essa maleta aí pode ir que não tem bomba. Propósito da minha visita, documentos de viagem. Pergunta maleta, tá maleta. Entendi. Ninguém avisa o cara de porra nenhuma e ele ainda assim me deixa passar de boa. Bom, é pra cá aparentemente. Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer. Ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. Verlaine. Boa sorte. Gostou da Cé-Vela? Vela? A Cé-Vela? Ah, cuzão, falo pra caralho francês e alemão. Vou aprender tudo nessa campanha que eu preciso. Bom, oficial, aquele lá oficial não é. Tem cara de ser soldadinho. Vamos procurar. A gente tá entrando. Mano, tem uns carinha aqui, ó. Oi, passei e me viu. Oba, e aí, sanguimão? Opa, tem uns caras aqui mais isolados na vida. O cara tá conversando com a mulherzinha ali. Não vou atrapalhar, não. Tem uma porta aqui. E aí, sanguimão, beleza? O cara dá chave, mano. Será que eu tenho que pegar essa chave dele? Eu vou malocar essa chave dele, cuzão. Ninguém tá me vendo, não, né? Ó, vou só falar ali um lance rapidão no ouvido do cara. Vocês não estão reparando o que eu tô fazendo, tá? Peguei uma chave e ninguém viu. Opa, tudo bem? Como é que tá aí, beleza? Será que a chave é pra vir pra cá? Porra, é o banheiro, cuzão. Aí é foda, hein? Esse banheiro... Ó, aposto que é um memento. Eu ia falar. O banheiro tem cara de mementos. Esse banheiro tem cara de mementos. E tem outra porta aqui, ó. Tá, voltei pro saguão principal, aparentemente, né? Bom, deixa eu ver aqui nessa sala aqui se tem alguém que eu possa falar. Opa, só de passagem, tá? Não se incomoda com a minha presença, não. Ó, tem um oficial ali. Deixa eu só ver que porra é essa. Ah, ok. Ótimo documento. Dei uma pesquisada. Já vou pra reportar isso aos candangos. É o cara que eu preciso? Ah, vamos perguntar a senha. Ih, não é o cara, hein? Não é o cara, hein? Eu vi... Ah, o Heinrich, ó. Demorou. Aí o Fischer. Sabe onde tá o Fischer? Demorou. Então o cara que eu quero tá no porão... E o maluco que eu tô mentindo tá no terceiro andar. Como é que eu chego no porão? Aqui é elevador? Chama o elevador, não chama. Ih, tá fora de ordem. Fora de ordem. Como é que eu desço? Sabe como é que eu chego no porão? Pode me ajudar? Hein? É pra cá, pra esquerda? Valeu. Oba, beleza. Só de passagem. Ah, é aqui, ó. Ih, tá puto? Não é aqui. Como é que eu desço pro porão, sanguebom? É aí por baixo. Tem uma escada ali, ó. Bom, eu não posso te falar que eu vim ver o Fischer. Quase apertei a porra do tecle errado. Muito obrigado. Você é muito gentil. Mas, ó, vou fingir que eu vou lá em cima, vou vir aqui embaixo rapidão, tá? Ó, vasculha o porão. É aqui mesmo, cuzão. Deixa eu aproveitar pra ver se tem mais algum memento. Tem um quadro aqui. Ih, tão batendo em alguém aqui, hein, véio. Ih, tem um... O maluco tá dormindo ali, véio. Deixa eu abrir esse cadeado. Viva a resistência, rá, cuzão. Aí, o cara tá fumando. Ah, não. Esse cara tava fumando, dormindo, véio. Bom, já ajudei um parceiro ali. O cachorro não vou ajudar, não, né? Vai que o cachorro quer me morder. Ó, a galera tá ali jogando carta, né, véio. Deixa eu só ver se eu acho um memento por aqui. Tem cara de memento, véio. Ô, caralho. Mano, deixa a mulher em paz, hein. Deixa a mulher em paz. Caralho, vai dar merda. O cara vai me denunciar. Nossa. Vem lá a resistência. Ah, a mulher falou também, viu aí? Ó, não deixa de saber que eu matei o candango aí, não, hein. Não avisa pra ninguém, tá? Pô, aqui tem o elevador. O elevador tá aqui, mano. Ih, dá pra usar, mamãe. Eu tenho que chegar ali, né? Deixa eu só dar mais uma olhada, ver se eu acho alguma coisa. Eu não posso entrar aqui. Tem alguma porra brilhando aqui. Um kit médico. Nice. Tomara que eu não precise, mas vai que, né? Bom, tem um cara... Bom, aqui é o oficial, né? E aí? É você, Sangibon? Vamos ver, vamos ver se ele sabe a senha. O cara ficou puto, hein? Ah, Gerda Schneider. Pô, muito fácil enganar esses malucos, velho. Eu já cheguei... Deixa eu perguntar pelo Fischer. E eu vou ficar brincando de... Vou ficar brincando de gato e rato com maluco, né? Aí mais uma investigada aqui. Só tô dando uma olhadinha rápida só, tá? Não vou aguentar pra ninguém não, que eu tô vendo não. Relaxa. Bom, vamos lá pra cima. Agora eu vou de elevador, cuzão. Legal que não me deixou escolher o andar. Muito fácil enganar esses caras, velho. Eu chego falando de, porra, poesia francesa e ninguém desconfia, né? Bom, aparentemente é por aqui que eu tenho que achar o maluco. Opa, vocês estão muito com cara de perigoso. É aqui? Não abre. Tem um maluco ali, hein? E aí, Saguibão? É tu? Nossa, o cara é grosso. O cara é grosso. O cara é grosso. Eu vim trazer documentos de viagem, molinho. Eu vou trazer documentos para o policiaifurador. Entendi. Eu vou lhe berreitar como desesperado vocês estão. Pau no teu corpo. Aí ele vai falar ainda que eu fui grosso. Entschuldigem-se a situação. Você é o Opa Fischer? Não, o Fischer está em um outro casa. Eu vou agora ir. Bom, ele foi grosseiro, mas ele me ajudou. Falou que o cara está na outra sala. Será que é esse candango ali? Fischer. Entschuldigem-se, bitte, die störung, mein Herr. Tem cara de ser ele, hein? É ele. Oh, achei finalmente o cara. Ele não tem maleta. Ele vai buscar a maleta? Eu quero a maleta. Eu preciso de bomba. Preciso de bomba, cuzão. Essa maleta aqui, não tem cara de ter bomba, não. Demorou, é nóis. Vou para o terceiro andar. Me infiltrar ainda mais. Isso vai dar merda, mano. Para cá, ó. Já vi que o elevador não vai me levar onde eu quero, porque a estrelinha está para cá. Ah, tem que subir aqui. Tem que subir aqui. Opa, estou só de passagem, tá? Só que eu vim aqui ver o negócio. Oi? Eu tinha que ir ali rapidão. Entendi, então vou esperar o cara aqui. É nóis. É a oportunidade que eu preciso. O maluco não está aí. A janelinha está ali. Opa, antes de ir para a janelinha, vamos dar uma olhada, né? Vamos fuçar a mesa do malandro, né? Olha, o cara falando de explosivos que sumiram do arsenal. Os caras estão bolados, cuzão. Bom, não tem mais nada para investigar aqui. Não vejo nenhum memento brilhando. Deixa eu vir para a mesa aqui, ó. Não tem, né? Então partiu. Vamos embora nessa. Oba, tudo bom? Só vim tomar um ar. Aqui está quente, velho. Aqui a lareira aí, ó. Está acesa. Aí, viu? Só vim tomar um ar. Mano, o cara está bolado com alguma porra, hein? Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar alemão. Mas como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Ih, mano. O cara sacou que eu estou infiltrado, velho. Então, Herr Brubach enviou você... Para providenciar minha partida. Estou lisonjeado. Não, foi o Spiegel. Foi o Herr Comandante Spiegel. Muito bem. Muito bem. Todo cuidado é pouco. É, esse maluco eu já não engano tão fácil, hein? Você está tão séria. Vamos beber. Pelo meu regresso à pátria. Os franceses se merecem. Mas, meu Deus, sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo. Aquele pequeno pássaro delicado. O que você vai fazer com esse ferro aí, meu irmão? E então, é afogado no conhaque. É genial. Não sei do que sentirei mais falta. De saborear a doce carne... Ou de vê-la lutar até a morte. Hum? Mas, há uma coisa da qual tenho certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha porta... Me dê o maior prazer de todos. Caralho, o cara sabe que sou eu. Caralho. Calma aí, agora eu tenho que foder com a vida dele, mano. Mata logo. E o marido? Ele comeu o cu do teu marido também, hein? Nice. Nice. Mata logo o desgraçado. Viva a resistência. Ah, moleque. Fodeu que agora eu tô todo cagado de sangue. Deixa eu vazar logo daqui antes que dê merda, mano. Antes que alguém veja que eu fiz merda. Cadê? Deixa eu vazar, porra. Vai pra cá, pra cá, pra cá. Eita, calma aí que deu ruim. Uh. Aí.